Fala, pessoas, se você não me conhece, eu sou Marielle e... Férias acabaram, voltamos a fazer vídeos e... 1989. O que acontecia em 1989 era que... Aparecia para os holofotes, aparecia para o mundo, uma das maiores mentiras do mundo musical. Como assim, Tia Mara? Aparecia uma das maiores mentiras do mundo musical. É, meus amigos, estou falando da dupla Millie e Vanille. Sim, se você não conhece essa história, eles apareceram, surgiram, eram uma dupla, que eles cantavam maravilhosamente bem, dançavam maravilhosamente bem, só que eles não cantavam, gente. Eles somente dublavam. Era uma das maiores mentiras. O cara que cantava de verdade, ele não tinha o rosto certo para fazer a fama. Então, eles dublavam. Então, foi uma situação bem... Quando se descobriu, eles, inclusive, chegaram a ganhar Grammys. E quando se descobriu isso, foi um choque para o mundo da música. Então, vou assistir a este music video da primeira música que fez sucesso, né? Que é a Baby, Don't Forget My Number, de 1989, que foi sucesso por uma semana, a primeira semana de julho de 89, há 35 anos atrás. Então, muito obrigada por estar aguentando as minhas abobrinhas. Agradeço demais. Então, se você puder, já deixa seu like, se inscreve, blá, 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 de sempre, da Tia Mari. E se você quiser ouvir mais abobrinhas da Tia Mari, eu criei um segundo canal. Eu sou Marielle. Se você puder me dar uma forcinha lá também, eu agradeço. Então, sem mais delongas, Baby, Don't Forget My Number, que é uma letra de amor. Ele está se declarando para a mulher, onde ele fala para ela que se ela precisar, é só ligar para ele, que ele estará lá ao dispor dela. Então, vamos ver essa musiquinha romântica. Devo conhecer, devo conhecer, porque eu lembro que minha irmã era fanática por eles também. Então, devo conhecer, mas eu não lembro de ter assistido esse music video. Então, bora lá. Estão prontas as crianças? Estão prontas as crianças sem te amarem. Então, rei, ho, let's bora. Ok. Ok, Eddie. This one's for you. E aí Música Música Cara, eu tenho que dizer É, eu não sei se eu conheço a música Eu começo por aí É, tem que esperar chegar no refrão pra Pra saber Eu conheço a outra, né Mas o look deles Eles estavam criando um estilo praticamente na época Já começa pelo estilo da música É um estilo completamente diferente de tudo que a gente via nos anos 80 Por isso que fez sucesso É algo diferente do habitual Mas você O que você imaginar Vendo dois caras de calça leg Dançando Cantando Cantando Né Em 1989 Há 35 anos atrás É muito estranho, cara É muito estranho Eles são O estilo deles é único Dois caras de calça leg Eu acho que era pra ser calça de mulher Mas Como eles são altos Virou uma bermuda Um bermudão leg Com eles dançando Com É muito fora Muito fora Do convencional E o pior é que é interessante Você fica olhando E você Caramba, cara Que que é isso que tá acontecendo Um estilo completamente diferente Algo novo O novo atrai, né Então acho que é por isso que fez tanto sucesso Bora voltar I'll be there for you I'll be searching High I'll be searching Low Baby Era esse que dublava Que ele tem essa voz Desculpa palavrar Mas Que ele tem essa voz É ele que dublava Cara A galera de hoje em dia Já tem um colapso Com essa roupa dele Ele tá de top Ele está de top Já não bosta os cropped Que eles usaram Ele tá de top, mano Perdeu, filho Já era E por isso que sorte É? Ele tá de top Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Estar minha vida Com você E I dance with you I can see you too Tem trechos que voltam à minha mente Esse trecho aqui do São coisas assim Cara, eu lembro disso Mas eu não lembro a fundo Eu conheço esse negócio Mas o ritmo é gostoso Não tem como O ritmo é muito gostoso Se eu estiver enganada Me corrijam, mas eu tenho a impressão Que o cara bonita, o bonitão dos dois É o fake Eu posso estar enganada Mas eu tenho essa impressão Que o fake é o roxinho bonito dos dois Não que o outro não seja bonito Mas é que esse daí é o diferente Olho claro Negro de olho claro Eu tenho a impressão de que esse daí É o fake Posso estar enganada Não conheço Eu lembro que foi um choque Para todo mundo Quando descobriram que Eles não cantam Que era dublagem Mas cara Não tem como Pega É gostosinho Você se pega dançando Não tem como É uma música que Marca E marcou E mesmo sendo fake A gente acaba Tendo essa memória Para quem viveu naquele período Escuta e fala Puta, eu conheço essa música Essa música é legal A gente acaba Força, força. Cara, é muito engraçado você reassistir esse music video. Eu tenho meio, na minha mente, o cara que não canta é o do olho claro, né? E ele é meio assim, sabe? Meio, é, meio de, sabe? Eu não sei, na minha mente, eu tenho que é ele que não canta. E eu posso estar muito enganada. Mas ele é meio assim, tipo, ai, cara. Que negócio, essa dança aqui. Ele não estava muito contente com o dançar, não. Ele estava melhor atuando... É, ele estava melhor atuando, né? É, ele estava melhor atuando, né? Correndo, andando de bicicleta, correndo atrás. Gente, numa época em que não existia celular, você receber o número de alguém, se você perder, já era. Você não consegue mais conversar com essa pessoa, não sei o que você tenha decorado, guardado num papelzinho, assim, num guardanave. Eu não sei como é que está durando esse papel. Como é que já não foi para o lixo. Ah, mas... Que batalha! Esse daí está empenhado em conquistar a menina. Ela vai ter que dar valor para o cara. Transcrição e Legendas por QTN Já era o papel, velho. Talvez eu esteja errada, hein? Que acabei de ver aqui uma imagem de fundo em que aparece o de olho claro cantando. Ele tem aquela voz? Cara, eu tô curiosa. Eu vou ter que descobrir isso daí depois. Todas as coisas que eu tenho que descobrir depois, eu vou colocar no meu segundo canal. Então, se você puder, sim fazendo já. Se inscreve lá, eu sou Marielle. Cara, eu não sei quem é o fake, quem não é o fake. Estou agora na dúvida de quem é o fake. Eu passei a reação inteira achando que era um cara e pode ser o outro. É, meus amigos, é, meus amigos, a situação é complexa. A música tem 155 mil likes com 35 milhões de visualizações. Mas eu acho que toda essa questão do que era fake, não era fake, acabou afetando um pouco nos likes desse music video. Que conta uma historinha. No fim, eles têm uma alma, amigos. Ele não conseguiu reencontrar a garota. A garota que lhe deu o número de telefone. E ele perdeu o número porque estava ligando com a janela aberta. Este rapaz nunca mais encontrou a menina. Ou talvez sim, eu não sei. Foi somente uma história. E eu espero que vocês tenham gostado. Direto de 1989, por uma semana, em julho. Milly Vanille entrava no top 1 da Billboard com Baby Don't Forget My Number. Que a letra diz para ela não esquecer o número dele. Mas no fim, eles perderam o número dela. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Conhece blá 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 já da Tia Mária, né? Dê seu like, se inscreve, blá 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 blá. Muito obrigada por estarem aguentando as minhas abobrinhas. E a gente se vê no próximo Music Video. Já que este foi de 35 aninhos atrás. Cara, eu era muito criança. A gente se vê no próximo. Até mais.